Enquanto isso, a equipe principal vai se preparando para enfrentar o Flamengo novamente. Desta vez, o duelo é pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às oito e meia da noite, no domingo, no Maracanã. Então, boa sorte para a dupla Grenal. E o Jornal da Pampa de hoje termina aqui. Fique agora com o Atualidades Pampa. Esta é a TV Pampa, a TV dos Gaúchos.